Boa tarde a todos, então. A gente vai dar início ao período da tarde, com as apresentações. Eu gostaria, antes de começar as apresentações, fazer um pedido a vocês. O IBAMA, como vocês sabem, é uma instituição ambiental, então se preocupa com o meio ambiente. E aqui a gente tem o hábito de usar cada um a sua caneca, mas logicamente que nem todo mundo tem aqui a sua caneca. E a gente tem, então, alguns copos descartáveis que estão sendo disponibilizados, mas isso não é uma prática que a gente gostaria que se perpetuasse. Então, o pedido que eu tenho a fazer é que vocês, quando pegarem um copo, guardem ele e usem ele várias vezes, e não joguem fora e peguem de novo, porque senão não vai ter copo suficiente para todo mundo até o fim do evento. A gente começa, então, chamando o Luiz Fernando Berti Tessaroli, que é graduado em tecnologia, em meio ambiente e recursos hídricos, pela Faculdade de Tecnologia de Jaú. Ele que é analista de infraestrutura de transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Jorge, em nome do DENIT, por essa apresentação. E o DENIT, inclusive, vai fazer duas apresentações hoje. Nessa primeira, eu vou falar sobre a utilização de softwares livres para a manutenção da base cartográfica rodoviária federal. São pequenas soluções, por ser um núcleo recente. São pequenas soluções, mas são as que estamos implementando por enquanto e esperamos avançar com isso. Bom, para falar um pouco sobre essa atualização da base cartográfica, tenho que falar sobre o que é o SNV. O SNV, na verdade, foi instituído no começo como PNV, em 1973. Em 2011, foi revogada grande parte da lei e foi criado o SNV. O SNV fala do Sistema Nacional de Viação, que, basicamente, ele fala sobre todos os sistemas rodoviários, ferroviários, aquaviários e aeroviários do... Só um minutinho. O SNV, na verdade, ele é composto pelos sistemas federais, estaduais, distritais e municipais de toda a rede viária do Brasil. O que nós cuidamos, na verdade, apesar de a gente chamar de SNV, é, na verdade, do SFV, que é o Sistema Federal de Viação. E ele contempla o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário e o aeroviário. O SNV possui algumas regras também sobre os seus trechos. Os trechos, eles são classificados em trechos homogêneos. O que isso quer dizer? Eles têm que ter características parecidas. Então, ele é quebrado durante a rodovia em vários trechos com características homogêneas. Seja em relação à superfície, seja em relação a alguma coincidência, alguma coisa assim. Outra coisa interessante sobre o SNV é que ele é a base para os contratos. Então, todos os contratos que são feitos no DENIT, eles envolvem um trecho, de um trecho ao SNV a outro, e todos os trechos entre eles. Então, eles são fixados em trechos SNV, ao invés de serem fixados em quilômetros. E ele tem uma codificação própria também, conforme o exemplo aqui, onde tem a BR, o tipo do trecho, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas ele pode ser um eixo principal, um acesso, ou... São chamados trechos acessórios. A UF, de onde esse trecho se localiza, e a sua posição dentro da BR. Vou falar um pouco da dinâmica também do SNV. O que acontece é o seguinte. O SNV, conforme vai acontecendo as obras, e vai duplicando, pavimentando, ele vai mudando. Então, nem sempre o que você firma um contrato em 2013, quando você vai ver em 2016, por exemplo, nem sempre corresponde à mesma coisa. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, da BR-060 Goiás, que mudou. Em 2015, ela passava aqui. Em 2016, ela começou a passar aqui. Aqui era um antigo traçado, ela passava aqui, na verdade. Então, isso é um problema, na verdade, para a gente. Porque, muitas vezes, a gente precisa de uma espacialização recente para saber quais são os contratos que estão vigentes. E a gente precisa manter, então, uma base antiga e a base mais atual. Porque, quando a gente precisa espacializar um contrato, a gente precisa espacializar ela no ano de referência que foi feito esse contrato. Bom, falar um pouco também da ideia de NIT, antes de falar das soluções. Como vários palestrantes já falaram aqui antes, a ideia do Ministério do Transporte foi estabelecida em consonância com o Decreto 6666, é 1.6666, na verdade, desculpa, foi um erro aqui, de 2008, que institui a INDI. Dentro da INDI, temos, então, a IDE do Ministério do Transporte e a IDE do DENIT. E os objetivos dessa IDE são aprimorar a disponibilidade, qualidade e entregação das informações, ou seja, basicamente padronizar elas para ser usadas por todos os órgãos, promover a inovação de novas tecnologias e assegurar a transparência ativa da gestão. Mas isso acho que vai ser falado amanhã pelo Ernesto Melhor sobre a INDI e sobre essas coisas, então eu não vou me prender muito sobre isso. Vou falar agora uma solução da IDE do DENIT aqui. A estrutura do nosso banco de dados. A arquitetura do nosso banco de dados é orientada a serviço. Não do banco de dados, na verdade, da nossa estrutura é orientada a serviço. Tem um banco de dados em post, e o que acontece? Os dados alfanuméricos... Só retomar uma coisinha. Durante o DENIT, por ser um órgão muito antigo, ele ainda tem muitas tabelas, muitos dados alfanuméricos, tudo vinculado a quilômetros e SNV, e o setor, por ser um setor novo, a gente está precisando fazer essa compatibilização. Então, a gente não tem todos os dados ainda em um banco de dados post. Esse banco ainda está em construção. Mas essa é uma das etapas que a gente está fazendo. Mas a elaboração do sistema já está feita. Existem os dados alfanuméricos, e o banco, todos eles... A gente usa esses dois para pegar uma rota, um quilômetro inicial e final, e espacializar. A espacialização, existe um visualizador do DENIT, e a gente disponibiliza em vários formatos da OGC, mas esses são os mais comuns, principalmente Shape e KML. A nossa estrutura também, e o visualizador e o banco de dados, é montada de um jeito que conversa com a parte externa. Não é feito somente para o DENIT, mas também para integrar dados externos. Inclusive, a gente usa shapes do IBAMA, da ANA e diversos outros, do MMA. Bom, falar um pouco, então, do núcleo de sistema que foi criado. O setor de geoprocessamento do DENIT foi criado em 2013. É um setor muito recente, na verdade, apesar do órgão ser bem antigo. E foi criado com, foi chamado, a um primeiro momento, dez servidores, depois mais três. Só que, a gente, conforme passou o tempo, percebeu que ia ser mais interessante quebrar esse setor em dois, em dois núcleos. E aqui eu vou falar um pouco do núcleo de sistema, que contém três analistas, um gestor, que ainda não foi contratado, e cinco profissionais também. Cinco profissionais de TI. E o que acontece é o seguinte, esse setor ainda está montando, ele entrou em atividade faz mais ou menos um mês, dois, dois meses, mais ou menos, e ainda estamos montando isso aí. Então, é um pouco da dificuldade disso, porque o sistema está ainda engatinhando. Mas a ideia é fazer um núcleo interligado, onde ele consiga interligar todos os dados do DENIT, e transformar todos os dados, inclusive os alfanuméricos, tudo, porque a gente ainda trabalha com muita planilha, muito papel mesmo, e estamos caminhando para digitalizar e melhorar isso aí, para realmente oferecer soluções melhores. Entre os objetivos do núcleo de sistema, estão aqui a integração das bases geográficas, com as informações produzidas nas diversas áreas do DENIT. O que a gente mais trabalha, na verdade, é esse objetivo 1, por enquanto. Porque estamos precisando compatibilizar todos os dados que existem, no momento, que eles não têm um padrão, cada setor, por enquanto, ainda tem um jeito, mas a gente está tentando padronizar tudo isso aí, disponibilizar no banco de dados. Outras funções do nosso núcleo de sistema vão ser atualização da base geográfica do modal rodoviário, e mapeamento ferroviário e aquaviário. O DENIT, por ser... ele nasceu depois do DNR, a gente ainda trabalha muito exclusivamente com o modal rodoviário, e a malha ferroviária e aquaviária, a gente está pegando da ANTAC e da NTT. Mas, pela legislação, deveria ser a gente que cuida dessas coisas. Atualização das características bases dos diversos modais e desenvolvimento de softwares livres para a manutenção da base. Tudo isso é objetivo do núcleo de sistema quando ele for instruído. Vou falar também um pouco das soluções que a gente apresenta aqui. Para gerar toda a nossa malha, existem dois jeitos de se fazer isso no momento no DENIT. A gente tem uma atualização estática e uma dinâmica. Eu vou falar um pouco da estática. A estática basicamente pega uma tabela que contém todos os dados que a gente tem do SNV, e gera basicamente a malha inteira. E só se funciona assim. A gente tem essa tabela com controle, que seria o controle alfanumérico mesmo, de todos os dados, e uma malha de primitivas e pontos de controle. Então o que acontece? A gente basicamente espelha essa tabela nessa malha, através de LRS, rotas, e gera o SNV. O SNV sai todo quebradinho aqui. Não dá para ver muito bem aqui pela qualidade, mas todas essas quebras que estão aqui, cada uma são uma linha do SNV. que uma vez espelhado nesse aqui, ele sai tudo quebradinho aqui. Em trechos homogêneos, conforme foi explicado antes. Atualização dinâmica, ela já é mais utilizada para pequenos trechos e contratos, porque ela é feita diretamente no banco de dados, e na hora ela já reflete a mudança. Um exemplo de atualização dinâmica aqui, esse pequeno trecho foi trocado a superfície dele. Ele estava em obra de pavimentação, e virou um trecho pavimentado. Então, para fazer essas pequenas atualizações, a gente faz de um modo dinâmico, direto no banco. Isso já reflete no nosso visualizador. Uma outra solução que a gente disponibiliza é o localizador de pontos. Ele está disponível no nosso visualizador. E o que acontece? A ideia é que, caso você digite uma coordenada, ou coloque uma coordenada aqui, ele encontra o ponto onde ele bate na rodovia e qual quilômetro. Aqui, inclusive, tem um exemplo disso. Aqui, dá para ver o ponto que foi aqui, com um buffer de até 250 metros, que dá para colocar um buffer aqui. E aí ele pega o ponto que está mais próximo dessa linha, em termos perpendicular, e fala em qual quilômetro bateu. Então, esse ponto, com essa coordenada, se encontra na BR-272, Paraná, no quilômetro, acho que 376. Não dá para ver direito, mas... E a ideia desse... Esse aí foi um... Foi um dos... Das soluções open source que a gente implementou para o nosso segmentador. Porque é interessante para a gente descobrir onde o ponto bate numa linha. e qual quilômetro ele deveria retornar. Outra coisa, outra solução nossa aqui é o segmentador. Na verdade, ela é uma solução que também é externa e ela é uma das mais importantes nossas. Ela consiste de você escolher uma rodovia, um tipo de trecho, se ele é principal, um acessório, e um estado, e colocar um quilômetro inicial e final. E a partir dele, ele gera um segmento. E esse serviço é muito interessante porque ele abastece externamente todos os outros sistemas ligados a ele, por exemplo, para gerar contrato. Então, se ele fala que um contrato vai do quilômetro 0 a 300, é nesse sistema que a gente usa aqui, nessa interface do segmentador, e abastece todos os sistemas. e ele usa os dados do nosso banco com o C-Sharp. Esses são os exemplos de alguns sistemas que são abastecidos pelo segmentador. o sistema de gerenciamento de pavimentos, o SG Plan, que é o nosso sistema de contratos, o SimDenit, que é o BI do DENIT, e o CGR, que é o BI de uma empresa parceira do DENIT, BI não, desculpa, é o sistema de contratos, de uma parceira do DENIT para contratos topográficos. Uma outra solução que a gente tem é a conversão de JSON em ShapePype. É uma aplicação de Django Python, que usa essa biblioteca aqui, OGR, e ela foi feita principalmente para download e upload de Shapes. Então, a ideia de fazê-la é o seguinte, usando o segmentador, a pessoa faria um upload da tabela e, através disso, ela geraria a própria segmentação. Porque essa é uma das demandas mais requisitadas no DENIT, na verdade. A pessoa tem uma tabela e ela quer saber onde está caindo todos os trechos que existem nessa tabela. E essa solução foi feita exatamente para isso. A pessoa daria o upload na tabela e segmentaria conforme aquilo. Essa é a estrutura do GeoJSON, acho que é conhecida aqui pela maioria. E esse é um exemplo da interface nossa ali. Se tudo ocorrer bem, vem nenhum erro, e ele devolve a espacialização. Uma das aplicações de todas essas soluções aqui, que ajudou a gente, foi na elaboração do mapa multimodal. Antigamente, o que acontecia? A gente tinha 27 layouts, um para cada estado e um para o Brasil, 28. E era necessário atualizar manualmente todos eles. Hoje em dia, o mapa multimodal, com essa segmentação dinâmica, ele é gerado automaticamente, sem a gente precisar ir lá e ficar ajustando cada um deles. Isso foi um ganho de tempo muito bom para o DENIT, na verdade. Essa aplicação aqui tem a ver um pouco com o segmentador, e com aquele conversor de GeoJSON que eu falei anteriormente. É uma das maiores demandas que a gente tem no nosso setor, na verdade. A pessoa tem várias BRs e UFs e quer saber a localização dela. Com apenas um upload de tabela, ele acaba gerando isso aqui. Todas essas coisas aqui. E para o futuro, eu quero falar que o setor é muito novo mesmo. E para os próximos desafios que nós temos, é o que estamos trabalhando no momento, é a integração dos dados de todos os setores. Dados alfanuméricos e consolidação num banco de dados único. Mas também estamos trabalhando nessas duas soluções aqui. O SNV Web é o nosso sistema online cadastral, o que seria a nossa tabela online, na verdade, daqueles trechos. Só que ele ainda não é totalmente open source. Então, por isso que eu não queria falar muito dele, mas o plano, na verdade, é transformar o SNV Web em open source. E outra coisa que estamos envisionando é transformar o VGL em open source. O VGL é o nosso visualizador geográfico online. E ele, apesar de usar um banco post, e ser um visualizador também feito com materiais open source, o servidor dele ainda é um arc server. E como ele está funcionando e temos outras prioridades no momento, não mexemos nisso ainda. Mas a ideia é também transformar isso em uma alternativa totalmente open source. Bom, e é isso. Eu queria enfatizar que são pequenos passos, por ser um setor novo, estamos ainda reestruturando, somos poucos servidores. mas a ideia é, inclusive, baseada... Quando eu vi a apresentação do Alexandre e da Ana aqui, eu achei que a gente está caminhando, seguindo mais ou menos o mesmo passo, são passos parecidos, porque eu já vi outras apresentações deles também. E é isso. Muito obrigado. 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 Vamos lá.